Clube, basquete de rua, essa parada, a rua virou quadra Titei danger, sale, mamarele, sale, fia tu vito e sale, aca spiu de sale Nase oito e sale, nu valo de sale, nu São Paulo e sale Nu gabam e sale, nu shiuau e sale, na dugue sale Tem que dançar o sale, tem que sentir o sale Tem que dançar o sale, tem que sentir o sale Tem que dançar o sale, tem que sentir o sale Sale, 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 vamos dançar o sale Sale, 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 sale Tem que dançar o sale, tem que sentir o sale Tem que dançar o sale, tem que sentir o sale Agora me faça um favor de cantar comigo assim Comenta, 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 com Tchau, tchau. Tchau, tchau.